E qual foi o objeto da pesquisa no doutorado? Então, o objeto da minha pesquisa foi exatamente a teoria das virtudes em Platão. Eu vou colocar correndo aqui embaixo enquanto você fala um pouquinho mais. Tá. Então, esse foi o objeto da minha pesquisa. Eu descobri muitas coisas interessantes na teoria das virtudes. E para a gente falar da teoria das virtudes em Platão, e eu me dediquei a isso principalmente na obra A República, Obviamente, antes de me dedicar à República, eu fiz uma discussão com algumas obras da primeira fase platônica, porque alguns autores dividem Platão em fases. Então, existe a fase de juventude platônica, onde Platão é visivelmente socrático. E, portanto, essa fase de juventude, Platão vai se inspirar no conceito de virtude socrática. Platão escreveu sobre cada uma dessas virtudes que são consideradas como virtudes de excelência para um grego, para um homem, não só o homem grego, mas o homem, se formos trabalhar a questão do tempo, um homem atemporal. Então, são virtudes de excelência, que são chamadas de virtudes cardinais. Então, são elas cinco virtudes que Platão coloca na primeira fase, que essas virtudes são discutidas entre Sócrates e os sofistas. E sofistas e intelectuais da época, que se diziam autoridades nessas virtudes. São elas a coragem, a temperança, a justiça, a piedade e a sabedoria. Então, essas cinco virtudes, o Sócrates considera como sendo virtudes de excelência, e que todo grego deveria se espelhar em adquiri-las, para ser considerado sábio. Então, o homem sábio, ele tem que ser um homem que nele apresenta todas essas virtudes numa só. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A temperança. O que é ser temperante? Ser temperante significa você saber ponderar. A temperança é a virtude do equilíbrio, é a virtude da justa medida, que depois o Aristóteles vai se dedicar a isso muito bem lá no Oeste da Nicômaca. Então, a justa medida é quando você sabe lidar com as adversidades, e você não puxa nem para os extremos, ou seja, nem para os excessos, nem para a escassez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho